Ah, já vai saber, hein? Mas não tá de brincadeira Olha aí, Didi Ronaldo É o Matizoto C4 Tá ligado, tá ligado Mas Didi é o Didi Ronaldo Super fuga mulherado Fuga mulherado Fuga mulherado Fuga mulherado Fuga mulherado Ela sabe bem me instiga Essa puta já vem me mamar Criadora de conteúdo O Doga Tseka tá trabalhando Fica na reta ne peda Que o papai vai machucando Tichose, tichose, ticatose Ela vai tomando Olha só como ela vem Com essa cara de z direta Pede por favor Pede pra volta mapa Tichose, ticatose Uma barra tua Tomar barra Tô com uma barra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ela sabe vem me instiga essa puta já vem me mamar Criadora de conteúdo do Cateca tá trabalhando Fica na reta, neveta que o papai vai machucando Ticuátio, Ticuátio, Ticuátio ela vai tomando 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 Olha só como ela vem com essa garra de zafato Pede, pede, por favor, pede pra botar não Vai Ticuátio, 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 Ticuátio Parabéns